Oi, boa noite para todos meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, nessas horas todo mundo dormindo, só eu que estou aqui acordado ao horário, meu irmão, estou aqui de segurança na entrada do frigorífico de dia solteira, aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que eu enterar, eu não sou uma gaiver não, eu sou Newton Santo, vulgo tigrão, eu vou mostrar para vocês aqui o meu like, um diz o outro, o like, observa, isso aqui, só invenção minha, 3, 4 preguinhos, eu tenho uma tabinha, aqui dentro tem o café com leite, o Sérgio tem que ferver o leite, agora eu coloquei o leite, o café mistura com leite, eu gosto do café com leite, aqui está aqui ó, miojo, o açúcar, manteiga, fazer propaganda não, só mostrar, ali está o leite, está vendo, aqui está o pão, o pão que nós alimentamos, que é carnal, e o zoião, os ovos que comi ontem, hoje é só, e aqui está o pão que desceu do céu, é a boca de Deus, é aberta, é a boca de Deus, fechada qualquer livro, mas aberta, é a boca de Deus, é a Bíblia Sagrada, BS, é nosso Deus que fala conosco, já lhe umas palavras maravilhosas aqui, a garrafa térmica, está minha lanterna, que está aqui o meu choque, aqui tem tudo aqui guardado, entendeu, garfo de água, entendeu, parece um revólver manuel, um canivete, né, já mostrei para vocês, aqui o bichinho aqui, tem uma linguinha, né, olha, aqui ó, aqui eu peço o bichinho aqui, olha, vou dar uma olhada, ó, isso, ó, então isso aqui, só também, meus apetrechos, durante aqui a noite, quando eu estou aqui, entendeu, nessa noite fria, enquanto eu fervo ali, ó, vou botar um miojo aqui, também um recipiente, né, cozinhar um miojo, e papá, entendeu, aqui não para não, aqui eu estou sempre interagindo, aqui o tamanho que, ó, tem algum telefone que não funciona, tem aqui, olha o tamanho da sala, é gigante, olha o tamanho todo de vidro, abandonado, muitos anos, quando é frigorífico aqui, entendeu, é isso aqui, ó, olha que vocês estão vendo aqui ali fora, aqui não tem vidro, também está aberto, entendeu, aqui, ó, está aberto aqui, pega minha lanterninha aqui, se eu vejo alguma coisa de anormale, só clarear lá, está vendo, lá longe, ó, se tiver alguma coisa lá longe, eu estou vendo, lá lá, o lado da pista, lá que vai lá para frigorífico, está vendo, lá. Se está precisando de um profissional especializado na área de detetive particular, procure Tigrão, detetive, empresa de investigação Tigrão, especializada em casos conjugais, judiciais e maus tratos, insetos, em singilos absolutos, se precisou de um profissional especializado nessa área, lembre-se, Tigrão, profissional capacitado com experiências profissionais, com atuação na capital e no interior de São Paulo, também nos Estados Unidos, detetive Tigrão. Oi, bom dia para todos meus irmãos e irmãs, parentelas, meus amigos, meus inimigos, aí tamo junto aí, ó, tô preparando que o vulcão erupição, olha aí, ó, fogaréu, vou fazer agora umas cabeças de peixe com espinhaço do peixe, é, aqui é fraco não, meu irmão, dá uma olhada, o vulcão ali, ó, já tá acendendo ali já, é, tá vendo aí, ó, o vulcão do peixe está começando a ativar, aqui tá, ó, aqui tá a panela cheia de, já temperadinha, ó, olha aqui, ó, dá uma olhada lá dentro, ó, tá até em cima, panela de 5 litros, ó, de pressão 5 litros, ó, como tá aqui, ó, como tá amarelinha, daí, isso aqui é tudo é tempero, aí a coluna do peixe, bonita a coluna do peixe, mas para os filés de peixe, só que era parte de coluna, sabe, e mais cabeça, 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 entendeu? Olha o vulcão do peixe, ó, tá vendo, ó, a panela tá lá dentro, morrendo sufocado, daqui a poucos minutos você vai ver, o caldo que vai tá aí, o bicho vai tá aí, em alta velocidade, aqui a rotação, aqui, ó, essa respiração do fogo, da panela de pressão, é, aqui é assim, rapaz, aqui não dá um ponto não, aqui é a pena voa, sabe, aqui é a pena voa, isso aqui, ó, daqui a pouco aqui eu vou fazer uma, quando estiver pronto aí, vocês vão ver, vamos ver aí, o bicho vai tá, um caldo gostoso, fazer um pirão, pirão é bom demais, rapaz, você pensa o que, aí, ó, não tem nem pescar, meu amigo ali, todo dia, dia assim, dia não, todo dia, ele vai pescar lá, os, tocou na hora, cabeça grande pra caralho, os cabeçãos do bicho, tem carne pra caralho, tem espécie com um monte de carne, meu amigo, só quem não sabe, quem não gosta, quem gosta, depois de um caldo feito ali, ó, sair daquele vulcão, corrupção, né, aquela panelada ali, ó, bota a farinha aí, meu amigo, um caldo, botei um caldo ali, acima dos peixes ali, bem temperado, isso é uma faixa de oito tipos de tempero, e por um final, eu boto o pimentão dentro, não tem coentro que não plantei, não precisa plantar coentro, sabe, pra fazer falta coentro e cebolinha, mas botei tudo em dia, né, que tem cheiro verde junto também, botei junto, né, mas é forma de seco, né, mas seria mesmo gostoso mesmo que esse coentro natural, mas eu tenho a cebola, tem tudo ali, vou colocar o pimentão no final, e ali tá ali, vai cozinhar ali daqui a pouco, agora é onze, onze horas, meio-dia vai tá pronta, aí meio-dia já almoço, não vamos à tarde não, comecei a fazer logo cedo pra não adiantar aí, né, que hoje à noite vou trabalhar aí de segurança, então vai ser meio sacrificado aí fazer esse cochilo correndo, não gosto de fazer nada correndo, vai lá pras três horas, tiro um cochilinho aí pra noite trabalhar até sete da manhã, das sete às sete da manhã, tamo junto em nome de Jesus Cristo, grande abraço pra todo mundo aí, oi, 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 meu amigo, grande abraço, é isso aí, oi, agora eu vou ver, eu vou mostrar pra você o chiadeira da minha panela de pressão, vocês querem ouvir a chiadeira? Olha só, olha, puta, a distância não tá rodando mais não, eu tava rodando que o fogão tava feroz embaixo, ó, ó o cheiro, vocês tão sentindo o cheiro? e eu tô sentindo o cheiro de pescozido, a cabeça tá derretendo a deda, agora eu vou botar um pimentão, botar pra fora, e vê, olha, você vai fazer a panela tá preta, esse aqui, meu amigo, coisa que sai com a maior facilidade, depois eu vou mostrar, olha, eu tô vendo a cor da panela, depois eu vou mostrar ela, ela limpa, a areia aqui, brilhando, você não vai usar nada, é só o, é, o bombrilho em aço, olha que bonito, tava girando aqui, né, não tava maior quando tava saindo ali, tá vendo? essa tampa, essa tampa, ela tem um problema, quando é no fogão de gás, mas que o fogão que é forte, sai tudo por ali, ó, não sai nas tampas, tá vendo? Por quê? Porque o fogão que é feroz, meu amigo, é um vulcão de erupção, o fogão de gás artificial, eu gosto de lenha, toda comida que é feita na lenha, a comida é mais gostosa, tudo cozido da lenha, é gostoso, e meu vulcão de erupção tá aqui, ó, tem um guarda-chuva em cima aqui, ó, olha o tamanho do guarda-chuva, pra vir a chuva que não molha aqui, tá vendo? Olha, o bicho tá protegido com corrupção, antes que a mim morava, eu arrumava esse, esse eu tava trabalhando na agenda, quando isso, quando a chuva ré, lá guardado, jogado lá, e foi aí, ó, aqui, ó, olha aí, ó, tá vendo? Esse aí, ó, a gente tem que inventar, reinventar, e saber fazer as coisas, entendeu? Vou abrir o bicho, vocês verem agora, como não tá? Olha, olha o bicho, olha, não é nada, olha, tá saindo todinha aqui, olha, aqui o pirrú, olha, olha, o sal do vulcão, erupção, tá erupção, até a primeira pressão, tá erupção, olha, tá olhada, olha o cheiro, gostou de peixe, menino do céu, imagina, olha, aí tem um negocinho aqui, olha, mas isso aqui é a tampinha do prazo, que o ferro me colar dentro, eu tiro agora, saca só, olha, pra tirar ali dentro, olha só, vou abrir o bicho, você vê, olha só, o caldo bonito, cozidinho, olha, olha as cabeças, quase bagaçosa, bicha, que lindo, hein? Pronto, agora eu vou botar o pimentão aqui dentro, pimentão aqui dentro, eu tentei ali, tava congelado, a touca me deu, né, deixa um pouco no fogo aqui, ó, eu botei aqui dentro, o único que tem cheiro verde, por enquanto, é o pimentão, eu não tenho coentro ainda, nem cebolinha, mas, por enquanto, é isso aqui, aí a touca me deu, bota congelador, gelado e pimentão, tá cortadinho, tirado a semente e tudo, bota, v Coca-Cola, tá cortada, eu bòi, tu vei, né, né, nou, né, da Saudade, ろ, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto